Arrepenta cada dia, meu rei, adeus gatinho de azul Com a moreninha, cheguei até o sul, com a moreninha, já fui até Natal, com a galeguinha, cheguei no sul, com a ruidinha Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa, pra que te faria? Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa, pra que te topar? É já de novo, eu vi! Isso que faz, gente! Eu vou chamar a moreninha pra amar, olha, eu vou chamar a moreninha pra fumar Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa, pra que te faria? Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa, pra que te fumar? Pra feir, pirifiri, com a moreninha, cheguei em Tiagoar, com a lourinha, eu fui até Fortaleza, com a ruidinha, cheguei até Natal, com a galeguinha Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa, pra que te faria? Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa, pra que te fumar? Chico CD Ai, 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 alô Chico CD, de real timer Tudo só CD Cobertura total Ao mega curtição quando for você É a mega curtição, com brilho Alô fabre né? Quando chega em meu carrão, ela fica animada Fica animada, fica animada Eu vou parando meu carrão e ela fica excitada Fica excitada, fica excitada Quando chega em meu carrão, ela fica regaiada Fica regaiada, fica regaiada Ela te chama de balinha, colar e colar Eu te chama de cachorro, porque eu sou eu melhor Eu te chama de galinha, colar e colar Ela te chama de cachorro, porque eu sou eu melhor Quando eu corto o recado, seu mil papai é lindo Vai descendo, vai descendo, e assim ficou doido Vai descendo, vai descendo, e assim Ela me chama de galinha, cori, cori, cori Ela me chama de galinha, cori, cori Ela me chama de cachorro, porque o sonho é o melhor Quando chega em meu carro, elas ficam animadas Ficam animadas, ficam animadas Eu vou parar no meu carro e ela fica excitada Fica excitada, fica excitada Ela me chama de galinha, cori, cori, cori Ela me chama de galinha, cori, cori Ela me chama de cachorro, porque o sonho é o melhor Quando eu corto o recado, seu milho, eu pego ali Vai descendo, vai descendo, e assim ficou doidinho Vai descendo, vai descendo, e assim ficou doidinho Vai descendo, vai descendo e assim Ela me chama de galinha, cori, cori Ela me chama de galinha, cori, cori Obrigado por pode ser Esse é bom Ah, por pode ser sossegado É giro, xixi que cê tem que recus Eu já me sigo lá Amor